Excelentíssima senhora presidente, vereadores, assistentes aqui presentes, que nos assistem pela rede social, meu cordial boa tarde, boa noite. Presidente, no dia de hoje eu marquei uma reunião com o prefeito municipal e vários secretários no que tange à situação do Vale de Santo Agostinho, onde no último dia 7 a associação foi sacramentada de lá, foi votada, aprovada. Hoje a comunidade pode festejar por ter uma sociedade civil organizada e trouxe várias pautas ao prefeito municipal, junto ao seu secretário, na situação do que o calo mais aperta naquela localidade, que é o direito de ir e vir, das estradas vicinais, o vazar da cultura ali plantada, o leite que precisa sair da sua produção, enfim, a agricultura familiar, as pontes, as três pontes que estão todas elas comprometidas. E muitas vezes a gente, com várias secretarias, a gente encontra alguns problemas burocráticos, mas nós pedimos ali naquele momento a proatividade de todos os secretários e ali houve um entendimento, entendimento esse que precisa ser sanado o mais rápido possível, para poder essa comunidade sair em benefício como um todo. Eu pude analisar aqui alguns discursos e, voltando aí ao discurso do vereador Guta, vereador, nós fizemos a lei, implementamos a lei, lei federal, que atualmente se tornou estadual e hoje municipal, que é a lei dos animais, quando tange no que traz perigo à sociedade. Eu também pude ver na cidade de Saquarema essa semana, onde uma senhora perdeu o braço e foi atacada por animais perigosos, no caso da raça pitbull, e a quantidade de cidade que está tendo esse tipo de situação, onde causa um perigo único. E, às vezes, a gente traz a lei a esse município e a gente é apedrejado por falta de entendimento. Aqui ninguém quer prejudicar animais, aqui a gente quer que as pessoas possam andar nas praças, nas ruas, com tranquilidade, apenas colocando um protetor facial para que evite esse tipo de problema. Então, a gente trouxe para o município e acredito que o município tem que fazer acontecer as leis, porque aqui a gente só legisla, quem executa é o poder público, é a prefeitura municipal. Eu pude analisar também essa semana, vereador Dal, a situação de um falecimento aqui no nosso município em torno do caso da dengue, um caso único até o momento, mas que vem assolando a todo o país, e no caso mundial. E a gente fica muito preocupado, porque no primeiro mês de 2024 era apenas uma dezena. No segundo mês já passaram a ser duas dezenas. E aí estamos agora no quarto mês, quase 50 pessoas na situação de dengue, que eu pude analisar, e chigongunha, e zika, etc. Então, eu vi uma reportagem essa semana, no caso do falecimento desse cidadão, onde falou que ali a secretaria provia de carros fumacê, e eu não tenho visto isso em nosso município. Pude fazer alguma pergunta, levar esse assunto à frente, e o Estado, o governo federal em si, está sendo moroso para poder trazer essa ação para todos os municípios. Mais dois minutos. Uma vez, vereador Guta, que o perigo é constante. Então, a gente tem que andar na frente. Quer parte, Excelência? Não, a V. Exª falou do carro fumacê. O trabalho está sendo feito manual, com as bombas manual, que eu acho que até dá mais resultado, porque ele se aproxima bem dos quintais. Eu tenho acompanhado, até falei aqui hoje, de algumas casas que se encontram fechadas, cheias de mato, e os profissionais que são os agentes de endemia, tendo dificuldade para poder entrar nesses quintais e fazer a aplicação do remédio. Então, como eu falei, tem um decreto da Prefeitura que a gente precisa regulamentar ele, e que dê o direito dos agentes de endemia a entrar nos quintais que estiverem fechados para poder fazer a aplicação do remédio, acúmulo de água, tem um quintal aí com canos quebrados, até atrapalhando outras casas. E isso tem que ser feito o mais rápido possível. Obrigado. Eu que agradeço, Excelência. Conselho de a parte, vereador. De todas. Vereador Sandro, em relação ao trabalho do secretário aqui, eu posso dizer para você que lá no meu bairro, no São Henri, eu vi uma gente batendo de porta em porta, se identificando, para olhar o quintal, era gente de combate à dengue. Eu acredito que o secretário esteja fazendo por onde, dentro das condições que está chegando e ofertando pelo município. A gente lê por aí, no globo.com, que o Brasil atingiu o maior número de mortes por dengue nos séculos. E a gente vê aí uma ministra da Saúde totalmente perdida, um governo federal que atrasou a compra da vacina, e quando comprou, comprou pouco. Ou seja, eu tenho certeza que os secretários de Saúde municipais e estaduais estão esperando uma solução, um investimento maior por parte do governo federal. Lógico que cada município, cada morador tem que fazer a sua parte, sim, mas a gente espera um desempenho também aí mais prazeroso por parte do governo federal. Mais dois minutos, vereador Sandro. Eu que agradeço aos dois vereadores que me apartearam. Foi dito aqui também, com referência ao transporte universitário, em outrora, a ex-prefeita Tede, ela deu os 100% da gratuidade, e só o prefeito Valmir Lessa, que posteriormente, deu a gratuidade 100% do transporte universitário. Então, tem que elencar ao prefeito municipal essa ação feita por ele. E, adiantando aqui a situação das estradas que a gente estava falando, nós precisamos receber do Estado uma situação melhor com referência a nossas RJ, tanto a 196 como 82, que encontra-se completamente com o mato tomando conta dos acostamentos. E isso precisa ser feito urgente, porque ali causam um grande perigo, podendo causar acidentes. E, uma vez que a gente já tem problema com a largura do acostamento, e os matos estão tomando conta das RJs. Então, precisa o Estado urgente resolver essa situação das duas RJs que aproximam o nosso município. Quando a gente fala de RJ, eu não sei se a Vossa Excelência tem observado, quando Ercínio foi prefeito do Conceição, ele fez um projeto importantíssimo, que foi o prantio de árvore, lá do início da RJ, lá do Trevo, até a cidade. Todos os proprietários pegaram a sua cerca agora e botaram as árvores para dentro do que te pertence. Essa semana, eu vi uma propriedade ali, está até tudo pintadinho, tudo bonitinho, ele botou a cerca quase encostada no asfalto. Eu acho que o Estado tinha que mandar uma fiscalização aqui, porque aquilo ali ficou um absurdo. Eles estão tomando conta do acostamento. Pode observar isso, não tem mais nenhuma árvore que foi plantada, que não esteja dentro das propriedades, as trouxeram as cercas. Isso foi feito na RJ 182 e também na 196. Vossa Excelência já deve ter visto que a gente vai muito para o lado de lá. E é outra questão também, que nós temos que fazer um documento, encaminhar ao setor responsável, para que possa averiguar essa questão. Obrigado pela parte. Eu que agradeço. Bem colocado, Excelência. Eu já trouxe essa pauta aqui em outra hora, onde os proprietários rurais estão tirando as suas cercas do alto do morro e trazendo para a beira as margens da rodovia. Uma vez que a gente já tem essa dificuldade dos ônibus poderem parar para pegar os passageiros, agora não tem nem condição, tem que parar no meio do asfalto, porque fica uma situação complicada. Parece até que a árvore, Excelência, está andando. A árvore está andando para o lado das fazendas. Então, tem que se tomar uma atitude com referência a isso, com certeza. São essas minhas palavras. Fiquem todos com Deus. Boa noite a todos.